Como estancar um sangramento? Estancando sangramentos menores de cortes pequenos. Use água. A água corrente não apenas limpara o ferimento. Como também ajudará a estancar o sangramento? Passe água corrente no corte para contrair os vasos sanguíneos e interromper o sangramento. Fazer o mesmo com água quente e cauterizar ao corte. Permitindo que o sangue se coagule. Não use água quente e fria. Você só precisa de uma das duas. Você pode usar um cubo de gelo no lugar da água gelada para fechar artérias. Pressione o gelo na área do corte por alguns segundos até o ferimento se fechar e parar de sangrar. Se tiver múltiplos cortes pequenos no corpo. Tomar um banho quente, limpar o sangue e cauterizar a múltiplos ferimentos como consequência. Adicione vaselina. Tendo em vista a textura serosa da vaselina. A aplicação de uma pequena quantidade dela a cortes menores bloqueará o fluxo de sangue para fora da pele e dará tempo para que o ferimento se coagule. Você pode usar protetor labial caso não tenha vaselina em mãos. Aplique vinagre branco. As propriedades adstringentes do vinagre ajudam a desinfetar e a coagular pequenos cortes. Passe um pouco de vinagre branco no corte com a ajuda de uma bola de algodão. E espere o sangramento parar. Experimente amamélis. Semelhantemente ao vinagre branco. O amamélis age como um adstringente natural para coagular o sangue em pequenos cortes. Despeje um pouco sobre o corte ou passe-a com a ajuda de uma bola de algodão para obter o mesmo. Efeito. Passe um pouco de amida de milho. Espalhe um pouco de amida de milho no corte. Tomando cuidado para não esfregá-lo ou causar qualquer abrasão. Você pode pressionar ligeiramente o pó no corte para ajudar a acelerar o processo. Quando o corte parar de sangrar. Use água corrente para remover o amida de milho da pele. Passe uma colherada de açúcar. Siga o conselho da Mary Poppins e despeje um pouco de açúcar sobre o corte. As qualidades antissépticas do açúcar ajudarão a limpá-lo. Enquanto contribuem para o processo de coagulação do sangue. Use teias de aranha. Essa é uma grande opção caso você tenha se cortado durante uma trilha ou um passeio. Pegue um pouco de teias de aranha. Solução grátis. E coloque-a sobre o corte. Enrolando-a se necessário. As teias estancaram o fluxo de sangue e forneceram tempo ao corte para que ele cicatrize. Internamente. Experimente um lápis hemostático. Esses lápis serosos originalmente eram feitos para cortes provocados pelas lâminas de barbear. Mas funcionam muito bem para cortes pequenos. Esfregue o lápis sobre a pele e permita que os adstringentes naturais contidos nele até o EM. Isso causará um pouco de dor no contato. Mas a dor e o sangramento passarão após alguns segundos. Passe um pouco de antitranspirante. Semelhante ao lápis hemostático. Seu desodorante possui cloreto de alumínio. Que funciona como a destringente para interromper o fluxo sanguíneo. Passe um pouco no dedo antes de esfregá-lo sobre o corte. Ou passe o produto diretamente sobre o ferimento. Utilize Listerine. Sim. Seu enxaguante bucal pode interromper o fluxo sanguíneo. Passe um pouco diretamente sobre o corte ou mergulhe uma bola de algodão em Listerine para estancar. O ferimento. Você deve notar uma diminuição no fluxo de sangue após um ou dois minutos. Use um pouco de pimenta. A pimenta caiena ajudará a fechar o sangramento rapidamente e o estancará. Porém, este é o método mais doloroso de todos. Se tiver pressa em parar seu sangramento e não se importar com um pouco de dor. Passe uma pequena quantidade de pimenta caiena sobre o corte e permita que ela faça sua mágica. Quando o sangramento parar, enxugue o produto com um pouco de água. Use uma pedra de alume. Essa barra livre de odores e criada a partir de minerais ajudará a impedir o sangramento. Molhe a pedra de alume com água e esfregue-a gentilmente sobre o corte. Não há necessidade de aplicar pressão enquanto o bloco é colocado sobre o ferimento. Os minerais atuaram sozinhos. Use a membrana de um ovo. Você conhece aquela membrana fílmica deixada no interior da casca após a quebra do ovo? Bem, essa substância ajuda a fechar cortes e fornece tempo ao seu corpo para que ele coagule o sangue. Remova a membrana do ovo. Tente usar o maior pedaço possível. E coloque-a sobre o corte. Dentro de alguns segundos. Você notará uma interrupção no fluxo de sangue. Cubra o corte. Aplique um curativo esterilizado ou outro produto do gênero sobre o ferimento para manter fora. Qualquer sujeira e interromper novos sangramentos. Você pode usar um bend-aid simples ou um pedaço de gás e limpo. Tratando ferimentos sérios. Deite-se. Será útil diminuir a probabilidade de choques caso você possa elevar as pernas ou posicionar a cabeça num nível menor que o tronco. Verifique a respiração e a circulação da vítima antes de proceder. Se necessário. Chame uma ambulância imediatamente. Veja o artigo Tratar uma vítima em estado de choque para obter mais informações sobre como reconhecer e administrar os sintomas do choque. Small url. www.wikihow.com Barra images barra thumb barra 2 barra 2 9 barra stop ifen bleeding ifen step ifen 1 5 ifen version ifen 4.jpg V4 a 728 px stop bleed ifen step 15 version 4.jpg Small uidf 460 Small uidf Big uidf 728 Big height 546 Licensing Menor que div class igual a MW Parcer Output Maior que menor que Div maior que Eleve a região ferida Elevar a parte do corpo ferida Assumindo que uma extremidade tenha sido ferida. Acima do coração ajudará a reduzir sangramentos graves. Se você suspeitar que haja ossos quebrados. Porém, não tente mover o membro. Remova qualquer detrito. Limpe qualquer material externo e sujeira. Mas não limpe profundamente o ferimento para não correr o risco de agrávalo. Sua prioridade imediata é estancar o sangramento grave. A limpeza do ferimento pode esperar. Se o corpo estranho for grande. Um pedaço grande de vidro. Uma faca ou coisas parecidas. Não o remova. É provável que tal objeto esteja estancando boa parte do sangramento. Apenas aplique pressão e curativos ao redor do objeto. Tomando cuidado para não enterrá-lo ainda mais na vítima. Aplique pressão firme diretamente sobre o ferimento até o sangramento parar. Use lenços, gases, curativos ou panos. Até mesmo suas mãos podem funcionar caso nada mais esteja disponível. Coloque a mão sobre o lenço e aplique pressão firme com os dedos. Na falta de panos. Pressione firmemente sua mão sobre o ferimento. Aplique pressão estavelmente. Se o ferimento for em uma perna ou em um braço. Você pode usar uma fita ou enrolar um pano ao redor do ferimento para manter a pressão. Um curativo dobrado triangularmente colocado sobre o ferimento e amarrado é o ideal. Para tratar virilhas ou outras partes do corpo onde seja impossível enrolar o ferimento. Use um pano pesado e continue usando suas mãos para pressionar o ferimento. Procure por sinais de vazamento. Adicione mais gases ou curativos se o original ficar encharcado de sangue. Não use gases, curativos em excesso. Pois o número elevado de tais produtos pode reduzir a pressão sobre o ferimento. Se você suspeita que o curativo não esteja funcionando. Remova-o e reconsulte a aplicação. Se o sangramento parecer controlado. Mantenha a pressão até garantir que ele tenha sido estancado ou até a ajuda médica chegar. Utilize os pontos de pressão. Se necessário. Se não puder parar o sangramento através da pura pressão. Utilize a pressão direta sobre o ferimento em associação à aplicação de força firme sobre um dos pontos de pressão. Use seus dedos para pressionar os vasos sanguíneos contra os ossos. Os pontos mais comumente utilizados são descritos abaixo. A artéria braquial. Para ferimentos na parte inferior do braço. Percorre o interior do braço. Entre o cotovelo e a axila. A artéria femoral. Para ferimentos na coxa. Percorre a virilha. Perto da linha do biquíni. A artéria poplitea. Para ferimentos na parte inferior da perna. Ela é encontrada atrás do joelho. Continue aplicando pressão até o sangramento parar ou a ajuda chegar. Não use um torniquete caso ele não seja seu último recurso para salvar uma vida. É importante saber como e quando usar um torniquete. Se a técnica for usada incorretamente. Ela pode causar danos graves desnecessários ou até a amputação do braço ou da perna. Monitore a respiração. Verifique se os curativos não estão muito firmes. Se a vítima sentir frio. Sua pele empalideça. Seus dedos não voltarem à cor normal após a compressão ou se a pessoa reclamar sobre qualquer sensação de formigamento ou de dormência. É provável que o curativo aplicado esteja muito apertado. Sangramentos internos. Ligue para uma ambulância imediatamente. Leve a vítima para o hospital o mais rápido possível. Sangramentos internos não podem ser tratados em casa e só podem ser controlados por um médico. Relaxe em uma posição confortável. Mantenha a vítima calma. Repousando confortavelmente. E impeça novos ferimentos. Não force movimentos. E permaneça deitado se conseguir. Verifique a respiração. Monitore as vias aéreas da vítima. A respiração e a circulação dela. Cuide de sangramentos externos caso eles existam. Mantenha a temperatura do corpo normal. Evite ficar muito quente ou muito frio através da aplicação de panos mergulhados em água e colocados sobre a testa. Verifique-se progredimos para o hospital novo. Vä morale. Obrigado.